Fala pessoal, tudo bem? Olha uns burreguinho aqui, mestiço, santo inês com dorpe, né? Recebi aqui hoje na propriedade, veio da outra roça de transferência pra aqui, né? É uns burreguinho aí de abate, observa pra você ver. É uns burreguinho que tá desenvolvendo agora, né? Precisa chegar uma carninha ainda. Então, pessoal, quais os procedimentos que eu vou fazer aqui com essas burregas de abate? Primeiro passo, eu vou dar um reforço de vermífico, beleza? Que eu examinei aqui o olho de alguns. Então, tá um pouquinho meio claro, né? Não tá com aquela anemia toda, mas dois aqui tá com o olho um pouquinho meio claro. Então, pra ter esse controle, eu vou dar um reforço de vermífico, beleza? E qual os outros procedimentos? Eu vou dar um reforço aí de comida depois, tá bom? Que aí eu vou vermifugar amanhã cedo em jejum, com vermífico aí oral, beleza? Então, depois eu vou oferecer pra eles aí um volumoso cancilar de milho entregal e a ração de engorda, que é o concentrado. Que é essa ração de engorda, pessoal, eu preparo aqui mesmo na propriedade. Essa receita já tá postada no nosso canal aí, como você possa estar preparando pra você servir os seus animais, tá bom? Então, é esse manejo que sempre eu faço dos animais que chegam da alta roça por aqui, né? Nós estamos juntos, até o próximo vídeo.